Chamava-lhe a intervenção democrática o João Vicente, no partido em que nos visto os verdes, a Heloísa Apolónia, a bem-candidata, como é sabido, o presidente de Estúdio, depois Francisco Lopes, cabeça de lista da CDU, e para finalizar a nossa pequena e informal mesa, o cabeça de lista e secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa. Porque queremos sabermos de novo, a CDU está no que o povo. Dava a palavra a Francisco Lopes. Bom dia, uma salvação a todos vocês, uma salvação à população da Baixa Da Banheira, neste concelho da moita. Nós estamos habituados a muita afetividade, a muito apoio por parte desta população trabalhadora, que sempre tem confiado na CDU ao longo dos anos. Mas não deixa de ser gratificante, não deixa de ser entusiasmante, não deixa de ser motivadora, que nesta ação aqui hoje se tenham superado ainda em relação àquilo que é habitual, no apoio à CDU, na afetividade, também com capacidade, naquilo que se transmitiram desta forma e nesta população. CDU! 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 Sentimos esse apoio, essa afetividade que não é afirmada a partir de ilusões ou de falta de desconhecimento. Essa afetividade e esse apoio parte daquilo que é o conhecimento que têm da CDU. Essa afetividade e esse apoio parte também da compreensão das dificuldades de hoje, dos problemas dos trabalhadores, dos problemas do reformado, dos problemas dos jovens, dos problemas dos pequenos e médicos empresários. Sim, este apoio que aqui nos é hoje manifestado é a consciência de que é necessário uma da CDU ainda mais forte para poder resistir com os trabalhadores e o povo a essa pecutada que aí vem do PS, do PSD e do CDS. Conhecemos. Sentimos essa confiança que em nós depositam. Sentimos que isso é responsabilidade que cada um assume de dar o seu voto à CDU no próximo domingo e de até lá, pessoa a pessoa, passar essa mensagem. Cada voto na CDU, cada deputado eleito pelo PCP e pelos Verdes é um contributo para vos defender e para pôr Portugal num caminho diferente em todos os dias e meses que se vão seguir ao próximo domingo. E por isso, este apoio tem esse significado particular. Neste contato que aqui fizemos, o que verificámos? A transmissão de preocupações. A transmissão de preocupações e o desejo profundo à consciência de uma ruptura e de uma mudança. E entre essas preocupações que vemos o problema das pensões de reforma congeladas, o problema dos baixos salários, o problema dos desempregados e vemos também a injustiça que tem sido esta política, destes partidos.